Zé Branco Por você eu já sofri E chorei demais Agora é você que anda atrás Meu coração diz que não dá mais Você vai chorar Você vai sofrer Você vai chorar Do mesmo jeito como eu chorei Quando o coração não quer Não adianta Rafaela Rafaela Você pra mim não é mais aquela Que todo dia na janela Levava flores pra te dar Rafaela Rafaela Você pra mim não é mais aquela Que todo dia na janela A gente ia namorar Agora é você que anda atrás Meu coração diz que não dá mais Você vai chorar Você vai sofrer Você vai chorar Do mesmo jeito como eu chorei Quando o coração não quer Não adianta Rafaela 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 Você pra mim não é mais aquela Que todo dia na janela Levava flores pra te dar Rafaela 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 Você pra mim não é mais aquela E todo dia na janela A gente ia namorar Se é branco E ferinha e brega Hoje eu sei que vou atrás E Júlia é minha ex-mulher Não sei o que vou fazer Se ela não me quiser Não sei viver sem Júlia Que há tempo me deixou de lado Não sei viver desse jeito Quando fura no peito E o coração abandonado Se ela não quiser me ver O que resta fazer É só beber apaixonado Sei que vou chorar Pois não me importa Pois não me importa Fale quem quiser Sei que vou beber Seu nome gritar Se você não vier E o amor que era lindo Não vai se acabar Júlia Júlia meu bem eu te peço pra você voltar E o amor que era lindo não vai se acabar Júlia Júlia meu bem eu te peço pra você voltar Júlia 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 Volte pra mim Júlia Oh Júlia Eu te quero assim Júlia Tô querendo te ver Oh Júlia Oh Júlia Oh Júlia Eu só quero você Sei que vou chorar Pois não me importa Fale quem quiser Sei que vou beber Seu nome gritar Se você não vier E o amor que era lindo não vai se acabar Júlia Júlia Meu bem eu te peço pra você voltar E o amor que era lindo não vai se acabar Júlia 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 Meu bem eu te peço pra você voltar Júlia Volte pra mim Oh, Júlia, eu te quero assim Júlia, tô querendo te ver Oh, Júlia, eu só quero você Zé Branco, o ferinho do brega Meu Deus, tô te pedindo me tirar desta bonia Meu Deus, não sei mais nada, eu penso nela todo dia Meu Deus, eu tô com ela, mas sei que ela está com outro Meu Deus, se continuar assim eu sei que fico louco Às vezes saio por aí, dizendo que não gosto dela Mas bate a saudade no peito, pedindo pra volta pra ela Eu sei que ela gosta de mim, mas sei que tem outro também Se for pra viver vida três, prefiro ficar sem ninguém Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Venha viver só comigo, me tira desse castigo Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Venha viver só comigo, me tira desse castigo As vezes saio por aí, dizendo que não gosto dela Mas bate a saudade no peito, pedindo pra volta pra ela Eu sei que ela gosta de mim, mas sei que tem outro também Se for pra viver vida três, prefiro ficar sem ninguém Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Venha viver só comigo, me tira desse castigo Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Venha viver só comigo, me tira desse castigo Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Tô te pedindo pra ficar, mas que deixe ele ir pra lá Fez minha cabeça, com a mala na mão Pediu pra ficar, e eu aceitei E um mês depois, eu sei da verdade E o quanto eu errei E está grávida de outro, que quer que eu aceite Que seja de mim É mulher sete um, vem com um grupo pra cima de mim E está grávida de outro, que quer que eu aceite Que seja de mim Mas não tem meu perdão Meu coração não pertence a você Se errou vai pagar, não me importa o preço Eu pago pra ver Vai embora Arruma tua mala E sai por aí Vai agora E o mundo lá fora Espera por ti De mulher vagabunda Eu já estou cheio E minha agenda lotou Por favor, dê um fora Pois não preciso do seu falso amor Vai embora Arruma tua mala E sai por aí Vai agora E o mundo lá fora Espera por ti De mulher vagabunda Eu já estou cheio E minha agenda lotou Por favor, dê um fora Pois não preciso do seu falso amor É mulher sete um Vem com um grupo pra cima de mim Está grávida de outro E quer que eu aceite Que seja de mim É mulher sete um Vem com um grupo pra cima de mim Está grávida de outro E quer que eu aceite Que seja de mim Zé branco O felino do brega Acendo o cigarro E entro no meu carro E vou de encontro a ela Piso no acelerador Vou de encontro a meu amor Vou dormir com Juliana Falei com meu coração Escrevi essa canção Que eu fiz pra Juliana Hoje eu vou de encontro a ela Boto o carro na banguela E vou dormir com Juliana Juliana Hoje eu vou de encontro a ela Boto o carro na banguela E vou dormir com Juliana 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 Acendo um cigarro e entro no meu carro E vou de encontro a ela Fiz um acelerador, vou de encontro a meu amor Vou dormir com Juliana Falei com meu coração, escrevi essa canção Que eu fiz pra Juliana Hoje eu vou de encontro a ela Boto o carro na banguela e vou dormir com Juliana Hoje eu vou de encontro a ela Boto o carro na banguela e vou dormir com Juliana 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 Mas eu andava desiludido da vida Só porque a diva me deixou Eu andava chorando nos cantos A minha vida já não tinha valor Diva, diga por que não me quer Me deixou sozinho e foi morar em um cabaré Diva, diga se vai voltar Se está sozinha ou se tem outro em meu lugar Mas de repente a diva ligou E me falou que ia voltar Eu nem sequer acreditei Que diva ia voltar pros braços meu Eu chorei demais Mas ela consolou minha dor Já ficou pra trás Eu sei, a diva voltou Eu chorei demais Mas ela consolou minha dor Já ficou pra trás Eu sei, a diva voltou Mas de repente a diva ligou E me falou que ia voltar Eu chorei demais Mas ela consolou minha dor Eu nem sequer acreditei Que diva ia voltar pros braços meu Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu sei, a diva voltou Diva, diga por que não me quer Me deixou sozinho e foi morar em um cabaré Diva, diga se vai voltar Se está sozinha ou se tem outro em meu lugar Amigo, quem é esta mulher Que te virou a cabeça Só vive nos bares bebendo desse jeito Eu sou teu amigo Pode desabafar Amigo, eu também já sofri Por uma mulher Ela bagunçou o meu coração Por isso eu te peço Não beba mais não Amigo, ela brigou comigo Me mandou embora Pego minhas roupas E jogo pra fora E naquela casa Eu não posso entrar Amigo, hoje eu vou dar uma tona Se foi desabafar Garçom não me importa Eu vou pra até o bar Põe na minha conta Que eu vou pagar Põe na minha conta Que eu vou pagar Põe na minha conta Que eu vou pagar Ei, ferinha do brega A sua conta já estourou, bicho Liga não, Francisco Deixa que eu vou passar um borrachudo sem fundo Só pra ninguém do garçom Amigo, quem é esta mulher Que te virou a cabeça Só vive nos bares Bebendo desse jeito Eu sou teu amigo Pode desabafar Amigo, eu também já sofri Por uma mulher Ela bagunçou O meu coração Por isso eu te peço Não beba mais não Amigo, ela brigou comigo Me mandou embora Pegou minhas roupas E jogo pra fora E naquela casa Eu não posso entrar Amigo, hoje eu vou dar uma tona Se for desabafar Garçom não me importa Eu comprar até o bar Põe na minha conta Que eu vou pagar Põe na minha conta Que eu vou pagar Põe na minha conta Que eu vou pagar Zé Branco O carinho do brega Desde o dia que eu conheci você Foi um sentimento Forte em mim Foi uma paixão Tão de repente Eu nunca imaginei Que fosse assim Eu deito pra dormir Mas não consigo Tentei te esquecer Mas tá difícil Me telefona Me dê notícias de você Não me abandona Eu quero ficar com você Me telefona Me telefona Me dê notícias de você Não me abandona Eu quero ficar com você Eu quero só amar Eu quero só amar Só amar você Eu quero só amar Só amar você Eu quero só amar você Eu conheci você Eu conheci você Fui um sentimento Forte em mim Fui uma paixão Tão de repente Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei que fosse assim Eu deito pra dormir Mas não consigo Tentei te esquecer Mas tá difícil Me telefona Me telefona Me telefona Me dê notícias de você Não me abandona Eu quero ficar com você Me telefona Me dê notícias de você Não me abandona Eu quero ficar com você Não me abandona Eu quero ficar com você Eu quero só amar Só amar você Eu quero só amar Só amar você Eu quero ficar com 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 você E a Ana e a Astralete Tem a Paul e a Margarete Mas eu quero é a Eliezezeze Eu sei que ela tá na minha A gente troca figurinha O nosso papo é legal É legal Ele, Elisabeth Minha garota da internet Ela é linda e sensual Ele, Elisabeth Minha garota da internet O meu amor, o virtual Eu abro a página da internet E clico na Elisabeth E bato um papo legal Tem a Ana e a Salete Tem a Paula e a Margarete Mas eu quero é a Elisabeth Eu sei que ela tá na minha A gente troca figurinha O nosso papo é legal É legal Ele, Elisabeth Minha garota da internet Ela é linda e sensual Ele, Elisabeth Minha garota da internet O meu amor, o virtual Zé Branco O ferim do brega Vejo teus olhos brilhando Quando me vejo Um beijo sorriso em tua boca Quando me beija Teu coração pulsa mais forte Quando me abraça Por isso te amo E vou gritar pro mundo inteiro Ouvir Oh, oh, oh Oh, Sandra Oh, Sandra Eu te amo Oh, Sandra Oh, Sandra Oh, Sandra Eu te amo Oh, Sandra Oh, Sandra Eu te amo Um beijo teus olhos brilhando Quando me vê Um beijo sorriso em tua boca Quando me beija O teu coração pulsa mais forte Quando me abraça Por isso te amo E vou gritar pro mundo inteiro ouvir Oh, oh, oh Oh, Sandra Oh, Sandra Eu te amo 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 Zé Branco O ferim do brega Esses teus olhos lindos tão me deixando louco Tô ficando com água na boca Tô doidinho para te beijar Tô gamado Tô gamado neste avião Que pousou no meu coração E sem querer fui me apaixonar Você parece uma trilha de novela Que contagia toda uma tela Quando entra em cena para beijar E dessa novela eu sou a do principal Não adianta fazer papel de mal E no final eu sei que vou te ganhar E você me beija E eu te beijo 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 Esse teus olhos lindos tão me deixando louco Tô ficando com água na boca Tô doidinho para te beijar Tô gamado neste avião que pousou no meu coração E sem querer fui me apaixonar Você parece uma tris de novela que contagia toda uma tela Quando entra em cena para beijar E dessa novela eu sou a do principal Não adianta fazer papel de mal Que no final eu sei que vou te ganhar E você me beija E eu te beijo 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 Zé Branco, o felinha do brega Ontem eu cheguei tarde em casa Minha mulher começou a brigar Perguntando onde eu estava Sem gaguejar, sentei pra explicar Eu estava com meus amigos Jogando sinuca no bar Com a brincadeira eu fiquei envolvido Não vi o tempo passar Ela disse que vieram me contar Que você estava acompanhado Com a loura muito linda Que tinha celular e carro importado Olha meu bem Eu até duvido Que neste mundo Há um alguém mais sério que eu E ela acredita Sou ator Eu consigo te enganar Sou ator Eu consigo te enganar Sou ator Eu consigo te enganar Ela disse que vieram me contar Que você estava acompanhado Com a loura muito linda Que tinha celular e carro importado Ela disse que vieram me contar Que você estava acompanhado Com a loura muito linda Que tinha celular e carro importado Olha meu bem Eu até duvido Que neste mundo Há um alguém mais sério que eu E ela acredita Sou ator Eu consigo te enganar 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 Eu consigo te enganar Porque você me liga Porque você me liga e não fala nada Eu pulso a batida do seu coração Nós dois aqui sozinho Em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso Foi maravilhoso Tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Alô, paixão Fala que me ama Oh, oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, oh, não Acho melhor é você vir aqui E pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso Tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, oh, não Acho melhor é você vir aqui Vamos curtir em Teresina Calor ardente Mas é bom demais Hoje eu vou sair Com minha gata Eu vou curtir de bróis Com isso que Red Bull Eu vou pedir pra nós Eu vou dar asas A imaginação Eu vou curtir O calor ardente Aqui de Teresina Vou cair na night Com a minha mina Vou tomar um caldo Na beira do cais É, eu sou casado E ela é proibida Ela não fora com o Paraíba É motorista do meu caminhão É, eu sei que ela é uma safadinha Mas é uma puta de uma gostosinha Eu só quero ela pra uma curtição Eu só quero ela pra uma curtição Hoje eu vou sair Com minha gata eu vou curtir de bróis Com isso que Red Bull eu vou pedir pra nós Eu vou dar asas A imaginação Eu vou curtir O calor ardente Aqui de Teresina Vou cair na night Com a minha mina Vou tomar um caldo Na beira do cais É, eu sou casado E ela é proibida Ela não fora com o Paraíba Que é motorista do meu caminhão É, eu sei que ela é uma safadinha Mas é uma puta de uma gostosinha Eu só quero ela pra uma curtição Eu só quero ela pra uma curtição Eu só quero ela pra uma curtição Se é branco O ferinho do brega De madrugada perco sono Para um pouco penso em você Ô meu amor, o que é que eu faço Pra te esquecer Já te liguei, já pedi tudo Mas você não tá nem aí Eu tô achando que você Quer fugir de mim Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir tua voz Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir tua voz Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Eu te amo Amor do tempo que sou louco por você De madrugada perco sono Para um pouco penso em você O meu amor, o que é que eu faço Pra te esquecer Já te liguei, já te liguei, já pedi tudo Mas você não tá nem aí Eu tô achando que você Quer fugir de mim Alô, diz alô Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir tua voz Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Alô, diz alô Me telefona, quero ouvir tua voz Alô, diz alô Alô, diz alô Me telefona pra falar de nós Eu te amo Há muito tempo que sou louco por você Se é branco, o farinha vibra Entro no meu carro Só sou pancadão Quem tá tocando é o fera, meu irmão Entro no meu carro Só sou pancadão Quem tá tocando é o fera, meu irmão Chega menina, chega, vem pra cá E venha, 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 venha dançar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Escuta menina, o que eu vou te falar A sereia do brega, a botana é pra quebrar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Chega menina, chega, vem pra cá E venha, 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 venha dançar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Chega menina, chega, vem pra cá E venha, 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 venha dançar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Entro no meu carro Só sou pancadão Quem tá tocando é o fera, meu irmão Entro no meu carro Só sou pancadão Quem tá tocando é o fera, meu irmão Chega menina, chega, vem pra cá E venha, 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 venha dançar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Escuta menina, o que eu vou te falar A série do brega, tá bacana, é pra quebrar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Chega menina, chega, vem pra cá E venha, 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 venha dançar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão Chega menina, chega, vem pra cá E venha, 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 venha dançar O som é de primeira O som é pancadão Venha dançar esse brega, meu irmão O som é pancadão